Baby First, clique no botão de inscrição abaixo Elas são as formas, seus amigos formas E tem um espaço pra você na Escola das Formas Escola das Formas Quem quer brincar hoje? Quadrado Triângulo Oval Trapézio Trapézio Oval 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 Quem quer brincar hoje? Triângulo! Rectângulo! Trapézio! Estrela! Trapézio! 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 Trapézio, trapézio Trapézio, trapézio 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 Foguete Foguete Quem quer brincar hoje? Foguete 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 Palhaço! Tem o círculo oval e hexágono, triângulo quadrado e estrela, tem o retângulo e o trapézio, bem-vindos! Vamos lá! Elas são as formas, seus amigos formas, estudar as formas, formas são legais! Elas são as formas, seus amigos formas, e tem um espaço pra você na Escola das Formas! Escola das Formas! Quem quer brincar hoje? Triângulo! Oval! Quadrado! Hexágono! Hexágono! Oval! 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 Quadrado! 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 Presente! Presente! Eu quero! Quem quer brincar hoje? Trapézio! Triângulo! Quadrado! Estrela! Estrela! Vamos lá. 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 Quem quer brincar hoje? Trapézio. Círculo, triângulo, retângulo. Trapézio. 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 Ah! Ah! Triângulo! 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 Ja! Hi-hihi! Hihihi! Vamos lá, vamos lá. TRIÂNGULO Sorvete Sorvete Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo!